Estação, Estação, Entrevista, Entrevista Conosco no programa hoje o secretário de Planejamento de Balneário Camboriú, Fábio Flor Primeiro só pra gente complementar aquela informação que a gente já transmitiu na sexta-feira no finalzinho do programa Fábio, Ida Florianópolis, tratada a questão do centro de eventos e parece que as coisas estão caminhando Estão caminhando, estão caminhando Primeiro, boa tarde a toda a equipe aqui da TV Mocinha, da Rádio Menina, todos os ouvintes E as coisas realmente estão caminhando Então foi definido o critério do reembolso da cota que o município vai participar pra obra poder acontecer Só lembrando, são 55 milhões do governo federal, 15 milhões do governo do estado E o município vai entrar então com a diferença dos 37 milhões para a construção dos cento-eventos E o município ainda tem que arcar com mais 8 milhões e 82 mil reais pra questão da infraestrutura Então nessa primeira etapa são 46 milhões que o município vai participar Que legal Vai participar Então agora quem está conduzindo todo esse processo é o governo do estado Se o município não entrasse, não aconteceria Então o prefeito Periquita assumiu o compromisso de repassar esses 37 milhões para o governo do estado Então agora a gente só está começando a tomar todas as providências Pro remanejamento orçamentário Pra que a gente possa então assinar o contrato conjuntamente com o governo do estado Lá junto da Caixa Econômica Federal Olha, nós chamamos o Fábio na realidade há alguns dias para tratar de uma questão importante Que é a integração do transporte coletivo E já está começando, vai começar por Itajaí e Balneário Camboriú Mas Fábio, a gente vai deixar isso para o finalzinho Porque quando eu falei que você vinha tem muita gente querendo saber muita coisa E eu me vi na obrigação de perguntar para o senhor a respeito dessa questão Por exemplo, Passarela da Barra, para ou continua? Continua, Passarela da Barra Aliás, o prefeito tem me cobrado todos os dias Todos os dias, Fábio, como é que está? Por quê? Porque os nossos engenheiros da Secretaria de Emprelejamento fizeram o levantamento Agora eles estão fazendo o levantamento minucioso Mas hoje a empresa que ainda tem o contrato E que tem ainda uma parte para ela concluir Ela apresenta um cronograma de execução dessa obra Se o município achar que a condição da empresa terminar E ela consegue cumprir num prazo mínimo, no máximo, 60 dias O que falta concluir da Passarela O que está no contrato para ela concluir Então o município permite que ela continue Se a empresa não demonstrar condição técnica e financeira de executar a obra Então o município vai encaminhar pela rescisão do contrato E aí fazer uma contratação para concluir o que falta da Passarela Então todas as medidas já estão sendo tomadas E o setor da Procuradoria, o doutor Marcelo Freitas Tem cuidado pessoalmente de todos esses trâmites E é claro, a Secretaria de Emprelejamento tem auxiliado através da parte técnica de engenharia Falta muito? Falta, falta, eu acredito que a obra ali Se a empresa pegar para valer Eu acredito que é porque existe a parte que está no contrato E existem algumas que são fora do contrato Algumas outras ações que não estavam previstas no contrato Mas eu acredito que ali é coisa de 4 a 6 meses para concluir integralmente Mas a parte que está no contrato para a empresa concluir É muito possível concluir aí em 60, no máximo 90 dias E se a empresa assumir esse compromisso Ela conclui, ela já tem o contrato, ela conclui E a Secretaria de Emprelejamento vai ficar de perto Um engenheiro designado permanentemente para ficar acompanhando e fiscalizando A execução e a conclusão da obra Agora, algumas obras no sistema viário de Balneário e Camburu estavam sendo esperadas O caso do viaduto ali da 4ª avenida Com a avenida do Estado e a Martin Luther Também uma nova avenida acima da Palestina no bairro das Nações Aquela conclusão daquela obra que parece que foi aberta ali atrás do fórum E atrás do... Essa nós já iniciamos O Vaticano e a faculdade, avantes, né? Como é que estão? Ali nós já determinamos E aí conversamos com o... Esteve eu, o prefeito, o secretário Arlindo Cruz também Nós estivemos lá verificando a situação da obra Que ela já foi iniciada Então já o secretário de obras Arlindo Cruz já determinou a equipe que fizesse a limpeza Nós já estamos agora concluindo o processo executivo Para nós vermos se é a própria secretaria de obras que vai fazer Ou se vai ser contratado Mas essa é uma obra que já deu início ao processo para a sua conclusão Então eu acredito que se a própria equipe puder fazer Em 60, 90 dias no máximo nós já iniciamos a execução Só que a execução completa Iluminação, passeio público, ciclovia Nos mesmos moldes da Martin Luther vai ser executada aquela via E já existe a determinação do prefeito, Periquito, para nós Tomarmos todas as providências para ligarmos ela a coeduto E para fazermos então essa que vai passar ali pelo Morro do Cristo Luz Ligando lá na Palestina Essa ainda depende da liberação da licença ambiental Nós já pedimos audiência com a Fátima Com a direção da Fátima Para nós vermos como está a questão do alargamento da faixa de areia E sobre essa obra também ligando a Palestina a coeduto Que vai ligar nas madeireiras Então dando uma saída direto do bairro das nações Que é o bairro mais populoso da cidade Direto a BR-101 Aí é claro que essa parte da ligação da Palestina a coeduto Essa é um pouquinho mais complexa Porque depende da liberação da licença ambiental Que ainda está em fase de avaliação pelo órgão ambiental Eu recebi agora no começo Você sabe que essas licenças ambientais são um pouco demoradas Nós recebemos no começo do programa A dona Estera ali da rua Madagascar Falando da situação da rua Madagascar O pessoal está fazendo a obra do colégio estadual ali A prefeitura foi quem doou o terreno Mas tiveram que abrir a rua para fazer as ligações Fazer galeria, galeria pluvial, esgoto Foi feita uma intervenção em conjunto da obras com a EMASA E já entrei em contato com o André Ritzman O Mário Teixeira me mandou já uma mensagem via WhatsApp Dizendo que ali só depende, é o município que vai executar É o município que vai executar o resfaltamento, a repavimentação daquela rua E vai executar só que a licitação do asfalto Ela é lançada nesta sexta-feira Nesta sexta-feira então será lançada a licitação do asfalto E adquirido o asfalto em parte do município Aquela ali é uma ação prioritária Porque está bem, eu estive lá na quarta ou na quinta-feira Eu estive correndo diversas ruas do município E também algumas ruas do bairro das Nações E estive lá e realmente está bem complicado lá Está bem precário por conta da obra que foi feita Então é chegando o asfalto Aquela ali já é uma ação prioritária para a recuperação daquela rua Agora vamos falar daquilo que a gente se propôs Logo quando convocamos o senhor Ou pedimos, solicitamos sua presença conosco aqui Que é a questão que aliás o senhor abordou já enquanto vereador Muito bem, reuniu os municípios da região Principalmente Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú Questão da integração do transporte coletivo, do transporte urbano Parece que com Itajaí já está bem avançado, é isso? Está bem avançado, esse é um sonho antigo das comunidades É claro que o nosso desejo é integrar Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí O passo inicial está dando com Itajaí Porque a gente precisa ter a concordância das duas empresas As duas empresas ali já concordaram em fazer a integração Estivemos então, Secretaria do Planejamento de Balneário Camboriú Secretaria de Urbanismo de Itajaí Com mais as duas concessionárias Estivemos vendo os locais Estivemos em loco, então verificando Bem aqui, um pouquinho para cima aqui da rádio até Quase na divisa, aqui na Avenida do Estado Quase na divisa com Itajaí Nós localizamos um espaço Levamos os engenheiros da Secretaria do Planejamento de Balneário E eles estão agora fazendo o levantamento topográfico E fazendo o desenho do futuro terminal de integração Então está bastante avançado Já também a determinação do prefeito que seja executada essa ação A cidade de Itajaí também vai fazer tudo o que tem que ser feito para que isso aconteça Então esse sonho, que era um sonho antigo E que estava longe de se concretizar Está muito próximo de se concretizar Eu acredito que no início do segundo semestre Ou quem sabe ainda dentro do primeiro semestre Me parece um pouco mais complicado A gente já pode, quem sabe, dar o pontapé inicial então Para a integração entre Balneário Camboriú e Itajaí Isso vai gerar mais comodidade Vai gerar mais qualidade Aumentar o número de linhas Tornar o transporte mais eficiente E acima de tudo, Elias, transformar o transporte coletivo Principalmente dos pontos extremos da cidade de Balneário A pontos extremos de Itajaí Extremamente mais barato Diminuindo a um terço do custo de hoje Hoje uma viagem de extrema a extrema Custa ir de volta aproximadamente R$ 18 A mesma viagem vai custar R$ 6 Com esse novo modelo que será implantado Então em Balneário Camboriú e Itajaí E que a gente não tem dúvida que logo logo Haverá com Camboriú também Porque já existe a lei aprovada lá também Perfeito Super bom Acho que boas notícias E está muito próximo de se concretizar Perfeito Plano de diretor como é que está? Tivemos a reunião Na quinta-feira Tivemos a conferência das cidades E uma primeira conquista Que foi a aprovação do regimento interno E aí no dia 30 de março Nós já apresentamos a proposta De revisão do plano de diretor E aí serão 12 reuniões Onde a comunidade, os delegados Vão poder debater exaustivamente A proposta apresentada pelo município Para então Lá no dia 11 de maio Se tudo der certo Nós votarmos então A revisão do plano de diretor A primeira etapa E a segunda etapa em junho Que é a questão do código de obras E Uso e ocupação do solo Então Está tudo encaminhadinho Acredito que Ainda no primeiro semestre A gente resolve o plano de diretor também Que há uma expectativa muito grande Da comunidade Para que isso seja resolvido Ok, volto sempre, Fábio Estou à disposição Boa tarde a todos Estação Estação Entrevista Entrevista Fábio 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 Obrigado.